Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo trazendo pra vocês Lançamento aqui da modwork Volvo FH 2016 com pack de skin muito completo hein galera Cheio de skins brasileiras, vários acessórios pra você jogar aí no seu Eurotruck Simulator 2 Mas lembrando tá, esse mod aqui galera ele é pago, beleza? Vendido pela modwork Eu vou deixar pra vocês o site deles aqui, mas antes vou tirar o caminhão da garagem aqui ó Pra vocês conhecerem o mod da modwork, inclusive eu já trouxe aí né, outros mods pra vocês Trouxe um Volvo FM há poucos dias né, pra você ver aí o trabalho da modwork Quem conhece aí e acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu já trouxe né, em live também aí o Iveco deles Que é bem top, olha só a qualidade desse mod galera, olha o brilho hein meu querido Sensacional! Vou pedir pra você deixar aquele likezão pra fortalecer, ativar as notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal hein, ó vamos entrar, eita mano a polícia hein Vou entrar aqui galera ó, na rodoviária Só pra mostrar pra vocês o som, mostrar a interna e já já nós vamos ali na Coca-Cola pra gente fazer um carregamento hein Aqui na Cidade de Formiga, no mapa Minas Gerais, caso você queira comprar o mapa Link do site na descrição tá meu querido? Aqui nós temos Coca-Cola hein, dentro da Cidade de Formiga Então já aproveitei e peguei essa skin aqui ó, da Coca-Cola olha aí Cara que Volvo top hein, sensacional! Vou tirar até uma print aqui mano, deixa eu colocar na câmera zero Mostrar aqui pra vocês mais detalhes, olha aí galera, que Volvo lindo hein, deixa eu abaixar aqui um pouquinho ó Olha lá, sensacional! E aqui agora vai fazer ó, print zona braba Olha só galera, vem alguns acessórios aqui ó, tem um tanque redondo, tem um tanque quadrado, tem o Hydra Tem um tanque extra, tem aqui a escada aqui atrás ó, tem corujinha na traseira Tem aqui também na lateral, tem escapamento diretão e tem esse duplo aqui, top de linha Rodoar aqui na parte de trás, né, pra você adicionar, olha aí Sensacional cara, que mod lindo! E essa skin da Coca-Cola tá maravilhosa Eu vou mostrar as outras skins pra vocês, fica aí até no final do vídeo Tá, que a gente só vai ali pegar uma carga, deixa eu mostrar interno ó Abrir aqui o vidro Lembrando hein galera, esse mod, ele tem... É... deixa eu virar um pouquinho, peraí mano, deixa eu virar um pouquinho pra cá Opa! Aqui ó, que a gente tá muito aqui né, em cima Esse mod aqui galera, ele tem um Pix pra você utilizar o pack de som aí do Rafa Sound Tá, caso você tenha o mod do Rafa, dá pra você usar E olha o ronco ó, que delícia Cusina funcional ó Top demais esse Volvo aqui, tá top de linha, sensacional Maravilhoso, mais um mod lindo aí da mod shop Bora lá então na Coca-Cola Vai se sentindo o ronco aí ó Olha aí que beleza hein Cidade de formiga rapaz, o trânsito aqui tá pesado hoje hein Ó, pesadíssimo o trânsito aqui Cê tá doido Tô chegando aqui na Coca-Cola A gente vai pegar aqui galera ó A nossa esquerda E eu já vou mostrar pra vocês os opcionais tá Porque eu quero fazer uma viagem aqui ó, com a skin da Coca hein A gente vê o conjunto aqui, vai ficar top mano Ele vem as skins galera ó, como vocês podem ver Um pouco suja né, tem a skin normal Então caso você tenha aí, igual aqui no mapa ó Você tem ali os reboques né, já com sujeira, tá vendo ó Então você pode utilizar né, o seu caminhão aí com o reboque sujo E a skin suja né, no caso nós vamos ali pegar o reboque Olha só essa empresa da Coca-Cola aqui que top hein Vou mostrar aqui pra vocês ó Tirar o reboque ali pra você ver que conjunto top que vai ficar isso aqui mano Olha aí galera Que show hein Que ficou esse conjunto ó Inzona da Coca-Cola Vamos dar uma volta aqui dentro da empresa ó Top demais hein mano Olha aí o tiozão fazendo uma manobra aqui O Naldão quase matou o rapaz Vou parar o caminhão aqui galera Que eu vou mostrar agora pra vocês o mod né Quando você fizer a compra você vai ganhar aí Vai vir os arquivos Vai ganhar não né Vai receber os arquivos do mod E lá vai ter o fixo do Rafa Sond Pra você usar no mod de som Vem também a skin edit E o Volvo com as skins Você vem aqui em concessionário ó Acessar a concessionária mod E aqui o Volvo FH Gobletor de 2016 Temos aqui a cabine é só essa tá galera O chassi ó Você tem três chassis diferenciados ó Olha aí Tá vendo Aqui você tem os motores né Até 750 cavalos Caixa de câmbio Interior Você tem esse aqui E esse outro todo escuro ó Exclusivo aqui top hein Não é aquele interiorzão verde Original do jogo feio pra caramba Aqui nós temos as cores ó Tá vendo que você tem aqui as cores pré-definidas Que você pode criar Ou pode utilizar E aqui em cima galera Olha a quantidade de skins Que você tem aqui ó Que já vem com esse Volvo ó Pra você que gosta de simular Tá vendo ó Tem as skins sujeiras Sem sujeira ó Todas Olha aí Top demais Tá vendo ó É muita coisa né Pra você tá colocando Olha essa da húngara aqui ó Que show hein Que você tem várias skins ó Brasileiras Tá Então se você já tiver o Reboque Ou tiver a empresa aí no mapa né Pra você já poder É Rodar Inclusive aqui no mapa Minas A gente tem o Correio Você pode trabalhar pro Correio Utilizando essa skin Olha só que legal Você pode usar a da Coca-Cola No caso eu estava usando ali a Coca-Cola né Essa skin aqui tem essa da Coca-Cola E tem essa aqui ó Que é a que eu estava utilizando Caso tenha alguma empresa da Brahma Você pode usar essa aqui Certo E aqui nós temos ó Parte de acessórios Defletor lateral Defletor do teto aqui né Mais baixo Mais alto Temos aqui ó Retrovisor Curujinha É Antena em cima Ou embaixo Certo Temos aqui para-choque dianteiro Olha aí Pintável Cinza Com a sujeira da skin Temos aqui as antenas PX embaixo Ou em cima Fica a seu critério aí Na hora de selecionar E aqui as corujinhas Eu estava usando essa aqui Que é a verde Tem a vermelha Tem uma rosa Tem uma azul Aqui você pode colocar pintável Olha aí Sensacional ó Lateral aqui também pintável Pack de rodas Utilize a seu critério tá Que você tenha o escapamento Normal aqui O duplo ó Aqui você tem Chassi Né A saia lateral Caso você queira usar E aqui você tem ó A corujinha Caso você não queira usar Você pode colocar aqui também O tanque redondo Ou o tanque quadrado Beleza Aqui atrás galera ó Cabos Temos o Hydra E temos Ele sem o Hydra né Aqui você tem ó Tanque extra Certo Você pode pôr aqui o Hydra E tirar ele Caso você for usar Ou você pode pôr Corujinha aqui ó Mas aí você tem que tirar o tanque né Pra você ver Beleza Aqui você tem ó Antena fixa Aqui você tem Spoilers né Você pode mexer aqui no detalhe Em cima nós temos As corujinhas Toda branca Vermelha Ou laranja E aqui Do lado Nós temos A escada Beleza Atrás aqui galera ó Você tem opcionais Do rodoar ó Você pode colocar aqui com a pintura E aqui do lado Você tem o rodoar Na traseira Pra completar aqui Essas opções Do caminhão aqui na frente Tá vendo E também atrás ó Ficou lindo Top demais Esse Volvo Tá maravilhoso aí O mod da modwork Muito leve Tá galera Isso que vale a pena Você fazer aí a compra Pra você jogar com mod leve Né mano Isso é muito importante Quando o mod Tá bem otimizado Ó Chique demais Olha só as skins ó Vou mudar aqui agora Só pra vocês irem vendo ó Quantidade de skins Não vai dar pra contar Que são muitas Mas é isso mano Espero que vocês tenham gostado Agradecer a modwork Mais uma vez Muito obrigado Por ter enviado o mod Forte abraço E eu fui